Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver Você que me vê voando, como a paz de uma criança Você sabe a minha idade, eu sou sua esperança A ordem da humanidade, não deve ser destruída Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida Eu fui no nosso neto e ontem comer, topeu os caras que puxaram citrosuco Os caras foram comer com a toalha, de tomar banho Sabe, a bolsa de levar sabonete Mas isso aí é só pra dizer que tava banho, mas não tava banho não Rapaz, fui comer um pastel ali de frente a citrosuco Motorista da... que pux centrosuco ali, várias empresas pux centrosuco O ser maligno já foi com a roupa do couro, já com a roupa de tomar banho, toalha É, rapaz, derrota Alguém viu, mãe, isso aí, porque tá com inveja dos caras Os caras foram tomar banho, ele não foi, né No mínimo, os caras da citrosuco tão falando assim Ah, rapaz, os caras da cutralha, como são o Fredão Neto, velho Já tem azia de mim, o cheiro Nem que havia aquele cara ainda tomar um banho lá no pátio de suco Oxe, é que inveja, rapaz Ele pode tomar banho dele de boa Eu não tenho inveja nenhuma não disso, não Eu não tenho inveja, eu não tenho inveja